Preocupados com a proliferação das pragas oriundas da cultura do algodão no estado do Maranhão, a AMAPA, a Associação Maranhense dos Produtores de Algodão, realiza a ação nas margens da MA006 e IBR 230 para eliminar as tigueras. Veja a reportagem. A região considerada como uma das maiores promissoras na cultura do algodão no estado do Maranhão, plantou nessa safra 2019 e 2020 mais de 27 mil hectares de algodão. Desses, mais de 19 mil hectares com algodão primeira safra e mais de 8 mil 455 hectares algodão segunda safra. A cada ano, a cultura no estado cresce a passo gigantesco, graças ao apoio da AMAPA, a Associação Maranhense dos Produtores de Algodão, responsável por difundir a cultura no estado. A associação sempre buscou ações para beneficiar o fortalecimento da produtividade nas fazendas produtoras, com apoio técnico, acompanhamento diário, logística e suporte do contexto geral. A cada safra que sai do estado rumo aos portos de embarcação, há uma preocupação também da associação com a germinação de sementes que caem dos caminhões transportadores nas margens das rodovias utilizadas para transporte de pluma ou do caroço. Como parte das margens das rodovias são de áreas de lavouras, o solo fica propício para a germinação de plantas avulsas e hospedeira de pragas do algodoeiro. Se não forem eliminadas a tempo contento, as tigueras, como são conhecidas as plantas involuntárias, podem causar danos irreparáveis às demais culturas. Para evitar danos às lavouras de soja, por exemplo, e interromper a proliferação do bicudo, principal praga do algodoeiro, a AMAPA realiza com frequência a eliminação dessas plantas indesejáveis. É uma das ações, a lavoura de algodão requer muitos cuidados, e embora a gente tenha um trabalho de conscientização junto aos produtores, a gente atua interno e externamente para, a cada dia, produzir uma lavoura da forma mais eficiente possível, essa ação nas rodovias continua sendo necessária, porque inevitavelmente, uma vez ou outra, acaba ocorrendo essa disseminação de caroço no transporte das carras. Na região de Balsas, as ações são voltadas nas vias utilizadas para o escoamento da produção, principalmente na MA-006 e BR-230, no trecho de Balsas ao entroncamento. Nesse trecho, toda a planta do algodão encontrada são retiradas e levadas para um local seguro. Apesar da grande quantidade de tiguera retirada, esse trabalho realizado pela AMAPA é de fundamental importância, principalmente para a absorção de uma cultura sadia do estado do Maranhão. O nosso objetivo são encontrados largadas, são a espadopla, a helicoverpa, a fossa medideira, mas essas são as largadas mais comuns, mas o mais comum mesmo, o nosso objetivo é o bicudo. Essa é a nossa praga-chave. É uma ação de fundamental importância essa retirada. Muito, muito importante, é vital, essa retirada de tigueras aqui na região.